Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, vamos falar sobre um novo evento aqui da Steam, né? E uma curiosidade interessante sobre esse novo evento é que basicamente dá pra ganhar uma insigna secreta nele, né? E ganhar uns XP's aí de graça aqui na Steam, né? Pra você passar o nível e várias outras paradinhas. Então, vamos lá. É o seguinte, o evento novo que vai estar rolando até o dia 30 de maio, né? O Festival de Corrida da Steam, né? Que tem um evento de corrida, então tá tendo muitas promoções de jogos de corrida, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse evento. Mas o principal, né? É a insigna secreta que muita gente tá conseguindo pegar, né? Então é o seguinte, você clica aqui na página principal da Steam, né? Em loja, aqui no evento, aí você já tá aqui na página do evento, né? E aí tem aqui, ó, teste os conhecimentos e receba um prêmio no desafio de perguntas e respostas, tá? Então você vai ter uma série de perguntas e respostas, tá? E então a gente tem que acertar elas, tá? Então basicamente, eu vou dar respostas pra vocês, então basicamente copiem, né? Porque eu não sei se você não acertar as perguntas, possa ser que você não tenha chance de ganhar a conquista. Então copie as respostas pra você conseguir ganhar a insigna gratuita, tá? Então a pergunta número 1, né? É o seguinte, o jogo que ele tá se referindo aqui é o Race Around the Clock, tá? É esse jogo aqui, envia, pronto, acertei. A resposta número 2 é 1.900, tá? Envia, acertei também. Então vamos lá, resposta número 3 seria Space Racer, tá? Envia, acertei. A resposta número 4 seria Richard Burn Rally, tá? Envia, pronto, quarta pergunta. E a última pergunta seria qual o jogo do Burnout e tal? É o Burnout 3. Envia, pronto, você acertou todas as perguntas. Então aqui vai dizer que você conseguiu. Encontre o troféu em alguma das sessões de sale que need headset. Então basicamente aqui tá dando uma pista de tecnicamente aonde tá a insigna pra você encontrar. Você ainda não ganhou a insigna. Mesmo acertando as perguntas, você tem que agora encontrar a insigna. Lembrando que nesta parte, possa ser que seja um pouco aleatório pra todo mundo. Então nem sempre o que eu vai ser pra mim, o que vai ser pra você. Mas vamos tentar encontrar. Então vamos lá, galera. Nessa pergunta aqui, eu já sei onde tá, né? Porque basicamente é o seguinte. Ele já deu a dica, né? Por exemplo, o troféu pra você encontrar, você tem que ir na sessão da loja, né? Que basicamente você não precisa de rodas, mas precisa de um headset. Qual a sessão? VR, né? Então nesse caso aqui, deixa eu ver aqui na sessão de VR, onde tá a insigna. Não tá aqui. E deixa eu ver, ó. Encontrei no voo e espaço, tá? Lembrando que eu tô fazendo essa na minha segunda conta e de fato muda, tá? Porque na minha primeira conta, estava em outra localização, porque tinha dado uma outra pista, tá? Então basicamente a localização muda dependendo de forma aleatória, né? Então é isso. Então no meu, em voos e espaço, no modo VR, eu achei aqui a insigna. Então a gente clica aqui, tá? Esse ícone não vai mudar, tá? Então tem que ter esse ícone da Steam. Beleza, você encontrou a insigna. E aí beleza, clica aqui pra ver a insigna, né? E aí vai tá aqui, ó, as insignas aqui. Pronto, mas no geral, só você ir no seu perfil. E aí você vai aqui, ó, mostra a insigna. Você vai ganhar 100 de XP por conseguir ela, né? 100 de XP é basicamente um set aí de cartas aí completamente gratuito. Então você não vai precisar pagar nem nada, né? Com o nível da Steam, né? Muito bom, né? Com esse ganho de XP de graça, né? Você aumenta aí, quem sabe, seu nível da Steam. Então pra quem é nível mais baixo, tem mais chances aí de, quem sabe, aumentar seu nível. E claro, você up de nível, né? Você tem uma crescima aí de 5 novos amigos aí pra poder adicionar contas, né? Sem contar, às vezes, digamos, você upor pro nível 10 ou pro nível 20, né? Você upor uma dezena de níveis, né? Então aí você pode, por exemplo, personalizar aqui a área de destaque do perfil, né? Então tem várias vantagens aí de você upar de nível, né? Então sempre é bom você ganhar XP na Steam, ainda mais de graça de só fazer uma pequena tarefa de acertar umas perguntas e encontrar a insigna, né? Então é basicamente isso. Lembrando que sobre o evento, né? A gente é um evento de corrida, né? Então a gente tem várias, basicamente, novidades aqui, né? Então pra quem gosta de jogo de corrida, é uma ótima oportunidade pra vocês poderem comprar, né? A gente tem o Forza Horizon 4 aí em promoção, né? A gente tem o Need for Speed, Hot Wheels também, cara, Dirty Rally. Cara, tem muitos aí jogos em promoção, por exemplo, aqui nesse novo evento aí da Steam. Mas de fato é isso, galera. Esse é o vídeo, tá? Falando aqui sobre essa insigna rapidamente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar que gostei e de seguir aqui o canal. É isso. Valeu, até a próxima. E fui! E foi!